Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 28 de julho de 2024, 17º domingo do tempo comum, primeira leitura, leitura do segundo livro dos reis. Naqueles dias, veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus. Pães dos primeiros frutos da terra eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse, Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe, Como vou distribuir tão pouco para cem pessoas? Eliseu disse outra vez, Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, Comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós lhes daís no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente saciais todo o ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar-des de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.